Salve, rapaziada! Tudo bem com vocês? Aqui é o Renato Moreira e meu amigo Jean. Dá uma olhada pra cá, Jean. Tudo bem? Tudo bem. Agora eu também vou filmar eu também, o lindão Renatão aqui. E, galerinha, é isso aí. Aqui a gente vai começar. Estamos à beira da pista aqui. Vamos começar um vlog aqui agora, rapidinho, pequeno. Vamos lá então, meu amigo. Acelera a moto aí pra nós. Tá aí essa belezura de máquina aí, né? Graças a Deus. Tá aí nosso amigo Jean. Fazer um pedaço do motovlog. Filma aí, meu irmão. Tá aí nosso amigo Renato. É isso aí. Galerinha, eu sou o dono do canal Renato Moreira. Se inscreva no meu canal. Começando um pedacinho de motovlog. E vamos mostrar pedacinhos por pedacinhos da cidade. Tudo bem? Vamos lá então. Ó, vamos, meu amigo. Pode ir. Pode ir para a gente, só estou com a mão. Está aqui, faculdade UFU, campus da UFU, né? De Monte Carmelo. Os pedaços da faculdade aí pra vocês, galera. É isso aí, galerinha. Motovlog pra vocês aí. Ali na frente está a cerâmica... Cerâmica... Articlão. Articlão. Cerâmica articlão? Articlão. Um pedaço pra vocês aí da vista aí da cerâmica. Vou passar aqui pela BR agora, pela rodovia. É a placa de Monte Carmelo. É isso aí, rapaziada. Não se esqueça de ativar aquele sino de notificação. Pra você ficar por dentro de todos os vídeos aí. Aqui é os arredores da cidade, a gente tem a metropolitana de Monte Carmelo. Metropolitana de Monte Carmelo, né? É isso aí, rapaziada. Apesar de que o maior creme é um debetão antes. É isso aí, galerinha. Rodovia aqui, ó. Que BR que é essa aqui, zero? Zero quanto? Acho que a BR é zero três. Zero três? É. Zero três, rapaziada. Zero três, rapaziada. Zero três. Foga, não. Vai agora isso aí, hein? Tô travando aí aqui. E é isso aí, galerinha. Vem entrando no canal, hein? Olha os cafezões do lado da cidade aí, ó. Esse café, né? Só café. Só café? Só café agora. É isso aí. É só café. Tá aí o painelzinho correndo solto aí, galera, ó. 120 por hora, 140 por hora. Rapaziada, a gente foi ali na igrejinha, só que nós não achou o caminho de novo. É isso aí. Levamos os prejuízos que, se acabar de lavar minha moto, sujei minha moto tudo. Olha o que aí, meu filho. Esses empacadados da nada, hein? Parece que você ainda tá na estrada de chão até hoje. É, esse é o Monte Carmelo, né? Quem asfalta está aí, né? Olha aí, galerinha. Tá vendo? É um asfalto maravilhoso, hein? Olha esse asfalto maravilhoso. Da cidade aí, ó. O prefeito manda uma. Ah, o prefeito é uma benção, né? É. Tem que arrumar, né? Tem que arrumar, né? Tem que arrumar. Tem que arrumar. Tem que arrumar. Tem que arrumar. Que a Ufo ficou pra trás. Eu tô dando a bobeira. É, eu tô dando a bobeira. É, eu tô dando a bobeira. É isso aí, galerinha. Você quer que nós entramos lá na frente? Do trevo. Ah, vamos por aqui, ó. Aí nós já chegamos no cabilão lá, só. Tem que entrar daqui que eu quero te mostrar. Então vai, então vai. Olha o lugar assombrado aí. É isso aí, galerinha. Estamos virando aqui. É. Isso aqui, qual bairro? É mesmo? Bairro. É o bairro. Moções que dão, velho. É. Quero te mostrar um lugar mal assombrado aqui, né? É. Ó. Vamos fazer uma filmagem aqui no lugar. Menino do céu, sujei um pouquinho, viu? Boa, mano. É um ganho aí que já tá desativado há mais de quarenta anos. Quanto tempo? Quarenta anos. Quarenta anos. Quarenta. Vamos lá na frente. Vamos aí, galerinha. Um ano aqui. Isso aqui antigamente era o... Maior ginásio de Monte Carmelo. Qual o nome mesmo? Qual o nome? Não. O nome. UFR. UFR. Tá lá na frente do nosso amigo Jean. Tá dando até um eco aqui. Opa. Lugar misterioso aqui, ó. Vamos parar esse vídeo aqui. Daqui a pouquinho tem mais. É isso aí, galerinha. Vamos entrando de fininho aqui, devagar. A gente não sabe o que vai acontecer aqui, né? Galera. Olha só que lugar mais estranho. Nas escadinhas que descem pra cima, lá pra baixo. Antigamente isso aqui. Antigamente isso aqui era bem arrumado. Agora virou uma matarel. O mato tomou ponto. Isso aqui eu lembro quando era o novo. Eu lembro quando era o novo. Tinha mais ou menos uns 10 anos de idade. Isso aqui era bem cuidado, limpinho. Isso aqui é perigoso. É, tem que ter cuidado aqui. Dá uma filmada pra nós aí, irmão Jean. Filmei que eu vou entrar no meio de filmar. Tem que filmar eu também. Galera, isso aqui era... Isso aqui não era o tal do... Que eles falavam... Esqueci o nome desse clube. Era o... Como é que fala? Ginásio do Triângulo, né? Não, só aquele... Múltiplo U. Não, Múltiplo U não é... O... Esqueci, Jean. Vamos aqui? Vai pra frente ou não? Só tá aqui mesmo. Mas vamos voltar agora, né? Vamos voltar? Vamos voltar. O lugar aqui tá ficando meio misterioso. Daqui a pouco vai ter esse fantasma pra nós aqui, irmão. Vamos jogar aí. É muito antigo. Não mais. Muito antigo. O local é dos anos 70, né? É, bem misterioso esse lugar, né? Tá gravando saia? Vamos... Vamos mandar sair daqui. Tem umas forças negativas que a gente vai ficar sentindo. Vamos lá. Comecei a sentir umas forças negativas aqui. Muito estranho. É como se a gente tivesse... Vamos olhar assim. É como se a gente tivesse num filme. Vai ter um filme de terror no meio do labirinto, né? Aqui parece que tem um labirinto. Aqui é uma entrada que sai de lá. Uma entrada? É. Só que essa entrada aqui tá meio... Ah, se fosse nua não. É devastada, né? Cuidado. Não vai não. Aí é meio obscuro. Pode ter a araga também. Pode ter alguma coisa. Vamos embora. Vamos sair daqui. Galera. Vamos dar um pedacinho desse ginásio aqui. É... Isso é o Ginásio Triângulo. Eu tô tentando lembrar... Não, calma. Calma, calma. O nome? Eu tô tentando lembrar o nome desse ginásio. Eu tô tentando lembrar o nome desse ginásio. Cuidado, hein? Ele deve ter alguém usando droga aí, né? É muito nua. É. É muito nua. Isso é tudo bem. Isso faz retuar o item, toma cuidado. Filma lá pra nós, amigo. É. Esses caramujos dentro da parede. Ah, esses caramujos... Os famosos caramujos. Então aqui já tomou conta o local. Vamos embora. E a gente vai encerrar esse vídeo por aqui. Isso. É... Galera, então se vocês gostou, deixa seu like, compartilhe, né? É... Deixa seu like, compartilhe. E um grande abraço. Fique com Deus. Salve, galera. Continuando pra vocês. Aqui o Motovlog. É... UDR. UDR ali, ó. UDR. A hora que a gente acabou de entrar. Fazer filmagem. Do lado de cá tá Labras. Labras. Do lado de cá, Irmãos Mudim, Corra Messial. Galera, é isso aí. Se vocês gostaram, já deixa aquele like baroto. Se inscreva no canal. Compartilhe. Ative o sininho de notificação. Ali está a Faculdade da... Fucampi. É isso aí, galerinha. Faculdade da Fucampi. É... Pessoal da cidade de Abadil, que foram ao Mandel. Vem aí. Vem aí. Se alegrar, hein. Estudar nessa faculdade. Essas são as imagens da cidade de Monte Carmelo. Certo. Não tem que vergonha a cidade de Barra. Não tem que vergonha, né. Não tem que vergonha a cidade de São Paulo. Dois. Já tem que vergonha. Está mesmo, é um policântico para mim. É isso aí, galerinha. Vamos que vamos, vamos que vamos É isso aí, galerinha É isso aí, a cidadezinha de metropolitana É isso aí, galerinha Nós, nós vamos lá, não deu pra gravar, mas acabamos parte da cidade aqui pra vocês Autopeças, homens aqui, homenadeira, estamos chegando ali na praça do Camilão Antônio Alves Camilo Antônio Alves Camilo Tem que virar Antônio Alves Camilo Ah, é É isso aí, galerinha É a seta de novo, né O senhor esquece Ô, filho do seu, vai ser a seta Estamos aqui nas Mações Hidalgas E Mações Hidalgas O que é? Mações Hidalgas Casa roliada em mais de 3 milhões Nós estamos em Hollywood, Estados Unidos da América Já deixa o seu like aí, ó A hora já está no canal É isso aí, meus brothers Estamos em Las Vegas Las Vegas? Vamos ali agora, né Tomar um bronzeado de praia Vento contra Vamos lá por aqui, bora E aí, galera Chegamos aí Na praça do Camilão Você pode só dar uma voltinha aqui pro nada aqui mesmo E bora Tem que gravar de pé aqui É isso aí, galerinha Praça do Camilão Praça do Camilão Se ele tem cão, caça com o gato, né Eu Se ele tem cão, caça com o gato O gato e galinha O que você gosta? Ele pode bora O que você quer parar? Hã? Não tem nada não Quer dar uma parada lá? Deixa a moto lá e passar um pouquinho E lá? Não Não Quem sabe? É ou não? É ou não? É ou não? É ou não? Vai parar um pouquinho Ele não resolve o outro Só deu quatro minutos até agora de vídeo Parar na trecha lá, né? Vai deixar a moto encostada, ó Ali na Na trecha Vai um pouquinho lá Você pode deixar Por aqui mesmo, né? Isso aqui não é só uma rodeada lá vem Depois vem embora, hein? É Não, mas que hora que é aí? É isso aí, galerinha Vou parar o vídeo agora Salve, galera Eu sou o Renato Eu sou o Renato Moreira E estamos aqui na Na pracinha aqui Estamos de a pé nesse momento Vamos gravar só um pedacinho de nada E já vamos acelerar Porque estamos com pressa Está aí na frente Sempre como nosso irmão Irmão Jean Estamos aqui Eu Está me vendo aí certinho? Está Assusta não, galera Assim mesmo É um pesadelo Anastácia É isso aí, galerinha Então estamos aqui Na praça do Camilão Um pedacinho da praça Vamos gravar O vlog É Você que curte os vídeos aí Fica por dentro, né? Vamos só dar uma rodeada O mais rápido possível E ir embora Acho que nós vamos Para entrar aqui no meio Vamos entrar aqui no meio Vamos entrar aqui no meio E Como assim Entra aqui Depois lá vai lá na frente Vai, vai, vai embora Então é isso aí, galerinha Estamos aqui então Na praça do Camilão Dentro também não, né? 40 graus também não, né? Filma aí Filma aí, ó Filma aí, ó Filma aí, ó Faca o mano, por favor Filma aí, ó Filma aí, ó É isso aí, galerinha Vamos Cuidado de Monte Carmelo aqui Vamos lá na frente Vira lá Deu quase minuto aí Deu Um Dois minutos Salve galera, vamos continuar aí o vídeo, vamos lembrar do centro agora. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá.